A Sorrir A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade E de ter outro alguém para amar A Sorrir eu prefiro levar A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade O sol nascerá Desta saudade E de ter outro alguém para amar A Sorrir eu prefiro levar A vida foi chorando Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida O eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Obrigado.